Fala, nação rubro-negra! Vamos às atualizações no Bengão da Última Hora. Vitor Pereira, novo técnico do Flamengo, já entrou em contato com alguns líderes do elenco, como Davi Luiz e Vidal. O novo treinador do Flamengo vai fazer de tudo para ter sucesso em 2023. E a atualização importante de Última Hora, agora o salário de R$ 2 milhões por mês. O Flamengo avança e fica perto de anunciar a contratação de Roberto Firmino. A atacante e seleção brasileira está em reta final de contrato. A vitoriosa passagem de Roberto Firmino pelo Liverpool pode se encerrar ainda nesta temporada. Apesar de ter iniciado a temporada europeia em alta, o brasileiro pode estar deixando a equipe já na janela de transferências de janeiro. Neste início de temporada, nos 21 jogos em que disputou, foram 13 participações em gols, 9 gols marcados e outras 4 assistências fornecidas. Segundo informações, o staff de Roberto Firmino deu sinal verde para o rubro-negro carioca avançar no interesse pelo atacante. A fonte ainda afirma que o valor da compra do camisa 9 pode chegar a 12 milhões de euros, mais de R$ 65 milhões. O valor esse referente a 80% do seu passe e sua liberação imediata. O acordo entre as partes pode ser selado nas próximas semanas. Roberto Firmino está com 30 anos em sua carreira, além do Liverpool, soma passagens pelo Rofan e o Figueirense. E aí, nação rubro-negra, você aprova a contratação de Roberto Firmino? É um bom nome para o Mengão? Deixe a sua opinião nos comentários e também deixe aí de qual cidade você está nos assistindo. No mais, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Canal Redação, Ninho do Urubo, tudo sobre o Mengão Boladão! E aí, no mais, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.